Opa, estamos ao vivo e hoje eu vou fazer de novo aquele esqueminha da gente transmitir também lá para o Instagram, parece que o pessoal gostou da última live lá, mas eu não posso esquecer de abrir com o meu bordão. Olá otimizadores, sejam bem-vindos para mais uma live de SEO aqui no meu canal, caso você não me conheça, sou Daniel Imamura, especialista em SEO e hoje estamos aqui para mais um episódio do Imamura Responde, onde eu vou responder todas as dúvidas de vocês sobre SEO e você já sabe, para me mandar uma dúvida, para ela vir aqui para este programa aqui no nosso canal, você tem que me seguir aqui no Instagram, arroba Daniel Imamura, algumas eu já respondo diretamente pelo Instagram, ou então você pode deixar nos comentários dos vídeos que eu também vou visualizar a sua dúvida e vou trazer para cá para que eu possa responder com mais tempo, com maior detalhamento. Lá no Instagram eu já respondo bastante coisa, só que aquilo né, não dá para responder tanto, tanto a fundo assim, afinal de contas lá eu só tenho um minutinho para conseguir fazer essa parte aí. Então, e eu acho que não estava transmitindo lá no Instagram, agora tá, bora lá. Então, um outro lugar que você também fica sabendo aí das lives que vão acontecer, vídeos que eu gravei e tudo mais, é aqui no canal do Telegram, t.me barra comunidade Imamura, entra lá, nosso canalzinho do Telegram, você vai ser sempre avisado de tudo que vai rolar aqui no canal, vídeos que eu gravei e muito mais. Inclusive, para quem está passando aí, já vou avisando que vai ter um desafio que eu vou lançar hoje, um desafio de SEO, que vai ter premiação e tudo mais. Então, se eu fosse você, eu ficava aí, porque hoje você vai ficar sabendo como participar desse desafio e o que você vai ganhar ali ao término desse desafio de SEO, beleza? Lembrando que para quem estiver lá no Instagram, eu estou também agora consegui ver os comentários ali, então mande onde você estiver o comentário, que vai ser um prazer responder. Já estou vendo uma galera ao vivo aqui pelo YouTube, o Sérgio mandando um boa noite, o Arthur também, a Veronice também mandando um boa noite, show de bola. Se vocês tiverem alguma dúvida, mandem aí no chat, que eu estou de olho e eu vou responder as dúvidas de vocês aqui ao vivo. Então, vamos lá. Primeira pergunta que me mandaram, e essa aqui me mandaram agora há pouco. Mandaram assim, vale a pena ter um blog ou site para receber AdSense? Então, é aquilo. A grana pela grana, vale a pena? Lógico, se você ali está tendo isso aí como sendo uma coisa secundária, não é o seu ganha-pão principal, pode pegar e fazer aí a parte do AdSense para algum projeto que você tenha, que está tudo certo, é um dinheirinho extra. Agora, como sendo o seu ganha-pão, o seu negócio principal, eu, Daniel, já não concordo muito, ou melhor, eu não me arriscaria tanto assim, porque a regra do AdSense eventualmente pode mudar, como a gente já viu algumas vezes aí, plataformas mudando a regra de monetização, a regra como que eles pagam, etc. Mudando os valores e tudo mais. E aí você fica, vamos dizer, refém disso aí. E você pode, do nada, ver ali os seus lucros, o dinheirinho que você usa para pagar os boletos, indo embora, e você não vai ter aí mais a mesma rentabilidade. Às vezes fica inviável. Aí o que eu gostaria de fazer? Se eu estou criando um portal, um blog, um site, enfim, que está criando uma grande audiência, eu procuraria outros formatos que estão 100% no meu controle para ganhar o dinheiro. Como, por exemplo, eu vender publicidade diretamente naquele site, ou seja, eu vou vender os bannerzinhos e vou cobrar por isso. Ou ainda, eu vou pegar e vou vender um produto meu. Por exemplo, por que tantos youtubers, eles pegam e vendem camiseta, boné, moletom, curso, infoproduto? É porque esses produtos estão 100% no controle deles e a audiência está ali naquele canal. Então, ele adquire a audiência, vende o produto que está 100% sobre o controle dele. Então, ele consegue colocar margem de lucro, etc. Então, isso aí é um caminho que eu acho mais sustentável, mais confiável. Então, para mim, Daniel, AdSense é legal. Por exemplo, eu tenho um outro canal que eu recebo lá o AdSense do outro canal. Cai lá um dinheirinho, assim, legal, pago uns boletos aqui em casa. Só que não é nada que falo, nossa, vou largar tudo para virar youtuber e vou viver de AdSense. Eu acho que, assim, não é o melhor dos caminhos. Vamos lá, chegou mais uma galera. Fabrício, com o seu famoso salve. Fala, Fabrício. Também chegou aí o Henrique. Primeiro mandou boa tarde, depois mudou de ideia, mandou boa noite. Boa noite, Henrique. Show de bola. Também, vamos lá, vamos para a próxima pergunta aqui. Essa aqui eu achei legal. Outro dia, vi um profissional referência na área, dizendo que 50% dos meus concorrentes devem estar fazendo SEO. É verdade ou foi exagero? Eu acho que a pessoa que falou isso aqui foi até boazinha, porque dependendo do nicho que você está, eu falaria que praticamente 99% das pessoas que estão ali concorrendo com você, ou seja, são seus concorrentes, eles estão fazendo SEO. E assim, vamos lá. Meio que não importa se é todo mundo ou não. Se tiver uma pessoa fazendo SEO e está na sua frente, isso já é um problema. Isso aí você já deve começar a ficar preocupado. Então, independente se são 50%, 70%, 80%, 100% das pessoas fazendo SEO, eu me preocuparia com o resultado que você está vendo. Que é assim, se está 100% do público, desculpa, 100% dos seus concorrentes fazendo SEO, mas você é o primeiro lugar, beleza, você, vamos dizer, entre aspas, não tem com o que se preocupar. Você continua fazendo um bom trabalho e você vai se manter no topo. Agora, se tem dois concorrentes fazendo SEO e você sempre é o terceiro, você tem muito o que se preocupar aí com relação à sua estratégia de SEO, porque você está deixando a concorrência ficar na sua frente, provavelmente eles estão vendendo muito mais através do tráfego orgânico do que você. Então, independente da porcentagem aqui, não tem um estudo, porque isso vai variar de nicho para nicho, mas eu colocaria ali que nós sempre temos concorrência, sempre. Por quê? Dificilmente você vai entrar no Google, fazer uma pesquisa e ver só o seu site posicionando, não é mesmo? Sempre vai ter um monte de site lá, então você pega e considera que você sempre tem bastante concorrência e você que vai buscar sempre a primeira posição. E tem uma frase que eu acho que é da Disney, se eu não me engano, acho que é da Disney, que eles falam, sabe qual que é a maior concorrente da Disney? É a casa da vovó ser mais legal para passar as férias do que ir no parque da Disney? É nesse nível que você tem que pensar. Se o blogzinho da esquina está ficando na frente da sua empresa para aquela palavra-chave que você queria, você tem um problema. Aquele blogzinho da esquina, ele está fazendo um trabalho melhor do que você e você tem que ir lá e passar ele, porque sua missão é ir com o seu trabalho de SEO, beleza? Aproveitar que o pessoal está mandando perguntas ao vivo aqui, tem uma galera ao vivo. Olha, para quem chegou depois aí que eu vi, daqui a pouco eu vou revelar o nosso desafio de SEO, que se você participar você vai poder ganhar prêmio e tudo mais, então fica aí que daqui a pouco eu vou revelar qual que é esse desafio, para você poder participar, aprender muito e ainda ganhar um prêmio legal. O Sérgio mandou aqui uma pergunta no chat, 76 páginas não indexadas e 35 indexados, sendo que não tenho todas essas páginas. O que acontece? Às vezes a gente não tem essas páginas, mas dependendo... Vou dar um exemplo, não sei se o seu site é um WordPress. Às vezes quando é um site em WordPress, as imagens elas têm uma página por si só, ou seja, um endereço que é indexável. Às vezes vão ter páginas de tags que a gente nem usa isso na navegação do nosso WordPress, mas ela está indexada. Ou o Google tenta indexar essa página, Então pode ser que outras páginas que não estão ali no seu radar, elas estão ali tentando ser indexadas, o Google está dando esse aviso para você, etc. Mas não são as suas páginas principais. Por isso que você fala, não tenho nem tudo isso de página, mas é aquilo. São páginas que às vezes não estão dentro dos... Não foram propositais, não foram criadas de propósito, mas elas existem dentro da estrutura ali do seu site. Eu já vi até comentários terem a sua URL exclusiva e começar a indexar. Dependendo do template que você está usando, se for o WordPress, né? Dá esse tipo de problema e é meio chatinho de resolver. Por quê? É estrutural. O comentário no blog tem uma URL só para ele. Putz, o Google achou, vai tentar indexar, aí é conteúdo pobre, fraco, aí ele vai falar que esse conteúdo não vale a pena indexar, e você fica nessa briga com o Google. Então é bem chatinho de resolver. Grazella também mandando um boa noite. E ó, Pedro Rocha mandou uma pergunta aqui. Fala, Dani. O mercado de SEO do Brasil é um pouco bem atrás do mercado europeu e americano? Já prestei alguns serviços para fora e tenho notado que a demanda por esse serviço lá fora parece maior. Eu acredito, né? Minha visão é que o público lá fora, os clientes como um todo, eles já estão um pouco mais maduros, sim. Tanto que se você pegar lá nos primórdios do SEO, você vai ver que o mercado americano, europeu, ele já estava muito mais avançado quando aqui no Brasil a gente ainda estava começando a falar de SEO lá para 2008. Aqui era uma coisa, vamos dizer, novidade, e lá fora já era uma realidade. Assim, todo mundo, em muitas aspas, né? Muita gente já entendia o valor do SEO. Então, ainda existe, eu acho, um pouquinho desse gap cultural, mas não é dos profissionais mais. Antigamente era dos profissionais e dos clientes. Hoje eu vejo que ainda existe um pequeno gap, um pequeno buraco ali dos clientes como um todo. Os profissionais de marketing hoje em dia, a grande maioria, pelo menos os mais instruídos, sabem o que é SEO, os benefícios do SEO e tudo mais. Só que, se você pegar os clientes, ainda no Brasil você vai ver que muitos não fazem nem ideia do que é SEO, como é que funciona. Então, ainda tem essa diferença cultural, mas que a cada ano que passa está diminuindo. E uma das formas também de todos nós profissionais de SEO, toda a comunidade de SEO, ajudar a fazer com que isso não seja mais um gap, né? Ou seja, uma deficiência dos nossos clientes, é a gente divulgar material sobre SEO. Todo vídeo que eu divulgo aqui, coisas que eu faço lá no meu Instagram, enfim, no outro canal que eu tenho da minha agência, eu sempre estou ensinando a galera a fazer SEO, explicando o que é SEO, como o SEO conecta com o Inbound Marketing, etc. Por quê? Eu, como profissional da área, eu preciso ajudar o mercado divulgando o jeito certo de fazer SEO, o que é o SEO que deve ser contratado pelas empresas, etc. Por quê? Se não, sempre a gente vai ficar nesse gap. Então, quem puder, convido vocês para essa missão de divulgar, de levar a palavra do SEO para mais pessoas, para que elas entendam e saiam dessa... dessa ignorância, né? Eles não sabem, eles estão ali de olhos fechados para isso, porque ainda não teve ninguém que pudesse explicar isso para eles. Então, levem a palavra do SEO adiante, que isso vai fazer com que esse gap cultural entre nós e o mercado americano ou europeu diminua bastante, até o ponto que vai estar todo mundo, pelo menos, sabendo o que é SEO. Saber fazer SEO aí, deixa com a gente. A gente faz o SEO para eles, está tudo certo, não tem problema. Chegou também aí o José Oliveira. Vamos lá, ó. Para a próxima pergunta, deixa eu pegar aqui na minha colinha, que passou. vou pegar aqui, mandaram uma pergunta lá no Instagram, vou pegar essa aqui no Instagram, aproveitar, ó. Fala Daniel, excelente live. Uma dúvida, você tem dicas de como escrever sobre um assunto que tem pouco domínio? Quem mandou isso foi o Leonardo. Então, Leonardo, o jeito de você escrever quando você tem pouco domínio, tem dois caminhos básicos aqui que me vieram na cabeça. O primeiro, você pega e você vai, quem vai escrever para você vai ser um redator da área que você contrata que ele vai ter ali um pouquinho mais de experiência do que você. Então, você vai trazer um direcionamento com as questões técnicas de SEO que eu já expliquei aqui algumas vezes no canal onde você vai olhar, vai pegar ali e dar uma olhada em como que está o seu concorrente, como que ele está posicionado, etc. Quais são os tópicos que ele está abordando naquele conteúdo e assim por diante. Aí você passa para o redator e ele escreve para você. Ou então, tem o caminho agora para a nossa alegria, nós temos as ferramentas de inteligência artificial que elas vão te dar ali já uma ótima base de um conteúdo que provavelmente vai ser útil para você. Não estou dizendo que o conteúdo de inteligência artificial vai ser tão bom quanto o conteúdo de um especialista na área, mas já vai te dar aí uma base para você conseguir escrever aí um pouquinho melhor de um assunto que você não entende muita coisa. aí o Pedro mandou um comentário aqui ó somos parceiros de Brain vamos divulgar a palavra certa de SEO já estou aprendendo muito contigo show de bola Pedro Pedro ele faz parte do meu grupo de mentoria lá do Brain que a gente está fazendo junto com o João Brognoli do grupo Du a gente teve hoje nosso primeiro encontro foi ó da hora foi sensacional veio a Nara Vaz que tem um livro bem legal que eu não conhecia sobre ecossistema de empresas também veio o Felipe Pacheco que ele é ali um dos cabeças do grupo Natalia Beauty esposa da Natalia faz assim chover nos negócios ali é muito bom o cara fantástico e a gente estava lá eu e o Pedro a gente teve uma baita aula hoje três horas de grupo ali foi sensacional o Ítalo mandou uma mensagem aqui como saber para quais palavras-chave precisa de backlinks ou preciso para todas Ítalo aqui vai de acordo com a sua priorização que assim primeiro quando a gente fala de ganho de backlinks normalmente a gente vai pensar num primeiro momento de números no geral a gente ganhar uma quantidade de backlinks no geral isso aí é o suficiente para começar o trabalho depois quando você começa a perceber que você tem algumas palavras-chave ou seja algumas páginas que você deseja melhorar o posicionamento dela e o que está faltando é um backlink aí é o momento de você dar uma focada e buscar ganhar algum tipo de backlink para aquela página que você está sentindo essa deficiência mas seguindo na linha do tempo primeiro você tenta ganhar links que estão apontando para a sua home citando como texto âncora o nome da sua empresa o site da sua empresa o normal ali que é o natural de se acontecer normalmente e depois você começa a pensar a ser um pouquinho mais direcionado falando ó eu preciso de um backlink para essa página aqui o que eu posso fazer qual o ativo linkável que eu vou fazer vou fazer uma assessoria de imprensa aí você pega essa estratégia apontando para essa página e aí você vai focar mas para você saber ali o exato momento o melhor caminho é comparativo compara com os seus concorrentes pega o seu domínio compara com o domínio do seu concorrente primeiro você vai dar essa olhada se você tem muito mais ou muito menos backlinks se você tiver ali mais ou menos pau a pau beleza você já sabe que no contexto geral não estão faltando backlinks aí depois você vai olhar página a página você vai comparar as duas páginas e ver quais a sua ou a do concorrente tem mais backlinks e qual é a qualidade desses backlinks também e aí você identificando que de repente o seu concorrente tem mais backlinks ou mais backlinks de qualidade melhor dizendo você pega e vai buscar também backlinks para essa sua página beleza Vitor chegou aí também fala Vitor e o Pedro mandou quais as principais ferramentas você recomenda além do sem rush ferramentas que eu tenho utilizado agora lá na agência o pessoal gosta de ferramentas então já tomem nota a gente está usando a Niara a Niara é uma ferramenta que a gente está utilizando de vez em quando a gente usa também chat GPT que às vezes é mais rápido ali você está com quer ter uma ideia o negócio você joga no chat GPT funciona bem também a gente também está utilizando a CopyBase que é uma outra ferramenta de inteligência artificial mas é mais voltada para a área de conteúdo e outras ferramentas além do sem rush que a gente usa vai ser Google Search Console Google Analytics versão 4 o que mais a gente também para alguns projetos usa o Serp Robot que é para fazer monitoramento de posicionamento de palavras-chave eu acho que de ferramentas acaba sendo isso voltadas para o SEO aí depois tem as ferramentas de gestão da agência como o Ekite que é o nosso sistema atual de gestão de tarefas para alguns clientes a gente vai usar o Trello aí tem aí eu vou avançando um pouquinho aqui vai tomando nota do nosso kit de ferramentas a gente usa tudo na plataforma do Google Workspace então Google Drive etc a gente usa tudo isso aí também junto com os nossos clientes ferramenta para assinar contrato clica e sai enfim já tem um monte de ferramentas que eu acabo usando no meu dia a dia comecei pelas de SEO e dei uma palinha de outras ferramentas que a gente acaba utilizando que não são única exclusivamente da área de SEO mas é legal porque a galera me pergunta a galera fala Daniel você usa o Teams o Zoom ou o Google Meet eu uso o Google Meet mas a galera quer saber qual que é o kit de ferramentas que eu uso então esse aí é o que eu uso e o legal de vocês saberem que não sou só eu tá eu passei pelo processo de M&A ou seja eu entrei para um grupo e juntei ali as operações com outras empresas a maioria das empresas do grupo já estava mais ou menos formatado com estas ferramentas então se de repente você está usando o Microsoft Teams as agências normalmente não usam os clientes grandes às vezes usam mas nós como universo de agência normalmente o Google Meet é o mais utilizado ou o Google Workspace melhor falando aí se você vai fazer um processo de fusão se juntar com outra empresa já está mais fácil então só para você ter essa noção de que essas outras ferramentas também importam é legal você ter essa percepção e já dê uma listinha de ferramentas que eu utilizo beleza? Próxima pergunta que eu trouxe aqui consigo com o seu curso trazer tráfego orgânico para meu blog? No caso já tem o artigo lá e sim a resposta é sim mesmo que você já tenha um site que tem um monte de conteúdo um monte de coisa SEO vai conseguir te ajudar mesmo com os conteúdos já existentes e eu ensino isso lá na comunidade Mamura de SEO para quem não conhece tem um link aí na descrição do vídeo clica lá que você vai ver que tem mais de 100 aulas gravadas sobre SEO onde eu ensino minha metodologia de trabalho e lá tem um módulo específico SEO para redatores que eu ensino como você pode pegar criar ou complementar ou melhorar conteúdos já existentes que é o caso aqui dessa pergunta que vai fazer com que mesmo você já tendo um monte de artigos você consiga revitalizá-los e ter mais resultados de SEO então fica a dica entra lá na comunidade e dá uma olhadinha que você vai gostar com certeza beleza? mandaram uma outra pergunta lá no Instagram deixa eu pegar aqui também quer ver? o Leonardo mandou outra Daniel servidor compartilhado pode comprometer de alguma forma a indexabilidade das páginas do meu site? isso interfere de alguma forma na taxa de rastreamento? e sim a resposta é sim Leonardo pode dar problema sim por quê? se você está num servidor que ele é compartilhado o que vai acontecer? os recursos ali como memória banda de internet processador etc eles vão ser compartilhados com os outros sites aí você tem um site lá grandão que está junto com você nesse mesmo servidor ele começa a bombar ali de acesso está bombando o que vai acontecer? os recursos desse servidor vão estar sendo utilizados por aquele site e aí quando o Googlebot estiver passando ali para ler o seu site ele vai de repente encontrar um servidor que está lento não está respondendo a coisa está devagar e aí pode ser que isso comprometa a quantidade de páginas que ele vai ler do seu site então sempre é melhor você ter um servidor que é seu um servidor privado ou seja somente você está utilizando os recursos daquele servidor beleza? para SEO sempre é o mais recomendado o pessoal mandou mais umas perguntas aqui vamos lá o Ítalo o que acha de SEOpack de ferramentas SEOpack é um conjunto ali de ferramentas que o pessoal compartilha o acesso é aquilo eu entendo 100% o porquê isso acontece porque algumas ferramentas como por exemplo vamos pegar aqui a SEMrush que de novo galera a SEMrush é excelente mas ela para muitas pessoas acaba sendo inviável de ser contratada individualmente porquê? ela é em dólar já começa que a galera às vezes não tem nem o cartão lá que consegue pagar em dólar já começa o problema daí aí depois a gente vai esbarrar no câmbio porquê? vamos colocar aqui sei lá o dólar está 5 reais sei lá quanto é que está mas vamos jogar que está na casa de uns 5 reais que não está mais aí você vê a ferramenta SEMrush o plano mais baratinho é 120 dólares se eu não me engano faz as contas aí vai dar uns 600 pau por mês aí como que alguém que está começando agora vai contratar a SEMrush e aí a alternativa que a galera encontrou foi o que? fazer esses grupos que eles compartilham senhas acessos fazem caramba 4 para conseguir compartilhar o acesso entre eles e aquilo a gente vai olhando pelo lado da empresa da SEMrush é um problema que isso aí acaba infringindo a regra deles que eles falam que não é para compartilhar a senha mas pelo outro lado eu entendo que às vezes a única forma de você ter acesso ao SEMrush é se você compartilhar a senha com algum colega então tem os dois lados aí deixo cada um pensar o que é certo o que é errado mas é um problema aí que nós temos para utilizar a SEMrush se pelo menos a SEMrush fosse em reais já ajudava a gente mas nem isso a ferramenta é e aquilo ela é na minha opinião a melhor ferramenta que traz mais produtividade para a gente ficar sem atrapalha bastante então por isso que as pessoas acabam acessando por esses recursos aí Leandro mandando um salve aqui salve Leandro e o Pedro mandou mais uma pergunta aqui ó a melhor maneira de adquirir backlinks de qualidade é via assessoria de imprensa não só através de assessoria de imprensa ou Pedro a assessoria de imprensa ela é boa sim com certeza ela vai te ajudar ali a divulgar o seu site a sua empresa e ganhar os seus backlinks mas também tem a estratégia que aí é a melhor e a mais trabalhosa é você criar um baita de um artigo de um é é um ativo linkável você criar um baita de um ativo linkável o que que é um ativo linkável é você criar algo tão interessante que o mercado como um todo vai te linkar espontaneamente esse é o melhor tipo de backlink que você vai ganhar vou dar um exemplo tem um cliente meu que eu atendo que é de energia solar alguns anos atrás a gente fez uma pesquisa inédita no mercado onde a gente entrevistou mais de 1200 empresas do setor compilou tudo isso numa pesquisa fez um infográfico e saiu divulgando inclusive com assessoria de imprensa assim que a matéria saiu na mídia automaticamente a gente ganhou só tipo no primeiro dia eu me lembro 33 backlinks no primeiro dia porque vários outros portais e sites que falam de energia solar viram aquele número exclusivo inédito no mercado aí eles foram lá e utilizaram a pesquisa e obviamente citaram a fonte colocando o link para a nossa matéria original e isso fez com que a gente ganhasse vários backlinks então esse na minha visão é o melhor quer dizer que é fácil não é backlink nunca é fácil mas é o melhor forma porque você faz uma coisa que te traz autoridade porque quem que faz uma pesquisa dessa não é todo mundo então você já se coloca numa posição de autoridade e aí a galera te divulga até em maior quantidade do que às vezes a assessoria de imprensa vai conseguir te ajudar ali enfim o Leandro mandou aqui Dani depois da atualização do Google Ads sobre a questão da correspondência ampla para PCs o que muda para SEO para SEO eu não sei se vai mudar muita coisa Leandro mas assim o grande ponto é sempre que tem mudanças no Google Ads eu vejo que elas acabam melhorando o desempenho de SEO no sentido de que mais pessoas vão acabar indo parar ali no na parte orgânica isso aí eu vejo que é um efeito colateral por exemplo conforme vai cair na eficiência dos cookies lá não vai ter mais cookie para cá cookie para lá a tendência é que dependendo do anúncio ele perca um pouco de efetividade aí a galera vai acabar de repente parando até um pouquinho de anunciar e investindo um pouquinho mais em SEO pelo menos essa é a minha visão de longo prazo aí então há esse efeito colateral quando há alguma mudança no Google Ads isso aí acaba muitas das vezes revertendo positivamente para o SEO maravilha vamos lá vamos continuar aqui para as perguntinhas que eu trouxe agora a gente falou agora de backlink eu tenho três perguntas sobre link build aqui que me mandaram eu já coloquei as três juntinhas aqui para a gente responder tudo de uma vez uma meio que eu já acabei respondendo através do Pedro aqui na pergunta do Pedro que foi assim como conseguir backlinks com PA bom já expliquei aí a estratégia assessoria de imprensa ativo linkável essas são as melhores estratégias que você pode adotar depois mandaram assim Dan me fala um passo a passo para analisar um backlink se compro ele ou não então vamos lá primeiro comprar backlinks já vai contra as diretrizes do Google então fica ligado se você vai comprar você já está fazendo algo que vai contra o que o Google recomenda mas eu vou ignorar essa parte da pergunta aqui aí como que você vai analisar se a página onde você vai ganhar um backlink ou o site que você vai ganhar o backlink ela é boa você vai avaliar o que nós chamamos de DA e PA o domain authort e o page authort como que você pode fazer isso tem uma ferramentinha lá da Moz M-O-Z é uma ferramenta gringa que você pode até se cadastrar gratuitamente para utilizar dá para fazer até 10 consultas ali por mês que tá bom de graça né e ela vai te trazer ali o DA e o PA e todos os dados sobre textos âncora tudo que aquele site recebe então você coloca o site ou a página exata onde você vai ganhar o link pede para ele analisar ele vai te trazer esse DA e esse PA que é o que? é feito todo um cálculo por trás que foi desenvolvido por essa empresa Moz e ela fala se esse site ele tem uma alta autoridade ou uma baixa autoridade e aí você toma essa decisão outra coisa que você também precisa analisar é que se você já tá indo na linha de comprar os backlinks toma cuidado se esse site ele já não tá envolvido em esquemas de links de troca de links porque se ele tá fazendo muita troca de link aponta por um site nada a ver você vê que o perfil de backlinks dele não é dos melhores toma cuidado porque se esse site vir a ser punido ele pode levar todo mundo que tá conectado com ele junto pro buraco então toma cuidado é muito arriscado ficar fazendo essas estratégias aí tá bom e outra pergunta sobre link building um domínio expirado com bom PA e DA mas fora do meu assunto vale criar um subdomínio com a keyword então vamos lá quebrar por partes essa pergunta aqui e trazer a resposta primeiro domínios expirados ou seja é um domínio que tá lá de bobeira ninguém tá usando agora que no passado já teve um site lá existente que tinha um bom domínio autorte um bom page autorte vale a pena comprar vale vale a pena comprar porque é um site que ele deve ter vários backlinks espalhados aí pela internet você pega e pode já sair com um domínio que já tem esse monte de link build esse monte de backlinks apontando pra ele só que aí é fora do meu assunto aí estragou aí não faz sentido é assim eu tenho um site de marketing digital aí eu achei aqui um site que vende pneus usados com um baita dundomé autorte eu vou usar ele pra alavancar minha agência de marketing não faz sentido então se saiu do assunto já perdeu a eficiência como um todo e aí complementou se vale criar um subdomínio com a keyword esse tipo de estratégia ele já caiu em desuso lá por volta de 2010 mais ou menos já faz aí um tempinho sabe não faz mais sentido você tentar utilizar o subdomínio com a palavra chave exata pra ver se você ranqueia melhor se eu não me engano antigamente quem fazia isso eram os grandes e-commerce como ponto frio alguma coisa assim se eu não me engano utilizava isso porém isso aí já caiu em desuso faz muito tempo você tentar colocar um subdomínio ali só pra citar a palavra chave isso não faz mais sentido até mesmo domínios com a palavra chave exata ou parcial ali na composição do domínio eles perderam força sei lá uma década atrás era na época que o Match Cuts quem é velho aí não é senhor vai se lembrar do Match Cuts o próprio Match Cuts ele veio a público ele era o porta-voz oficial do Google naquela época e falou que devido a galera estar abusando de domínios exatos ou seja eles compravam um monte de domínios exatos porque tinha uma força grande dentro do Google isso foi reduzido eles baixaram a bola desse fator de ranqueamento e aí somente sites que tem um domínio exato e um conteúdo muito bom atrelado a esse nome do domínio que eles vão ter um bom posicionamento se não não adianta de nada absolutamente nada então tá aí as minhas dicas sobre compra de domínios inspirados com bom domínio e como vocês podem usar beleza? o Italo mandou uma pergunta aqui ao vivo estou escrevendo vários artigos para meu blog e minha ideia é sempre inserir imagens vi seu vídeo de SEO para imagens mas ficou um pouco fiquei um pouco perdido em relação qual imagem colocar e qual descrição também aquilo vamos supor que você está fazendo ali o Italo um artigo sobre melhores smartphones 2024 você vai pegar vai colocar uma imagem ali com tamanho apropriado não vai colocar uma imagem muito pesada e aí na hora de você subir essa imagem o nome do arquivo de imagem ele tem que ser descritivo ou seja ele tem que ser fácil de entender só pelo nome do arquivo o texto alternativo que é uma informaçãozinha que você preenche na hora que você está fazendo o upload da imagem deve ser uma descrição da imagem então vamos supor eu estou aqui com um iPhone e um Samsung aí você pega ali e vai colocar assim na foto foto mostrando um Samsung e um iPhone pronto isso aí é o texto alternativo que descreve aquela imagem você fazendo dessa forma você vai conseguir passar alguma informação para o Google sobre o que aquela imagem representa e é obviamente se você conseguir pensar na sua palavra-chave na hora de colocar o nome do arquivo de imagem e o texto alternativo isso vai te ajudar com certeza absoluta beleza? aí o Pedro mandou uma pergunta ainda sobre link building qual deve ser o valor de PA aceitável para uma troca de links de novo troca de links fica esperto Pedro não é um caminho seguro para se seguir mas é aquilo o que é um PA aceitável um PA maior que o seu eu acho que é a melhor dica que eu posso te dar porque não tem um número mágico é aquilo você tem zero alguém com um PA de 5 te oferece para mandar um link para você legal você está no lucro agora você tem um PA 50 e o outro tem um PA 2 o que isso vai te ajudar? pouquíssima coisa então é um ponto para se levar em consideração mas de novo toma cuidado com troca de links porque troca de link vai contra as diretrizes do Google não é a melhor estratégia beleza? vamos voltar vamos voltar para as nossas perguntas passei pelas perguntas de Domeo Torti tal 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 agora minha dúvida é sobre se as tags no post tem relevância no meu caso elas ficam ocultas isso causa algum problema? pelo que eu entendi da pergunta essas tags que ele está falando são aquelas tags do WordPress que no WordPress você tem as categorias e as tags qual é a diferença de um para o outro? a categoria é aquela listagem principal que você vai colocar no menu etc as tags são entre muitas aspas como uma espécie de subcategorias que você cria rapidamente então se você vai reutilizando essa tag em outros locais quando você utilizar a mesma tag ela vai criar uma listagem para você então é como se fosse uma subcategoria mas você cria ela toque de caixa sem estar dentro de uma estrutura muito bem definida e quando que você normalmente usa isso? para coisas que são rápidas elas passam rápido por exemplo você vai falar sobre sei lá um campeonato que está acontecendo agora de skate que vai ser uma semana beleza você pode criar ali uma tagzinha desse campeonato de skate passou esse campeonato de skate não vai ter mais o ano inteiro etc não faz sentido ser uma categoria no seu site mas você conseguiu juntar numa listagem todas as notícias que falam daquele campeonato de skate que é curtinho mas você escreveu duas, três matérias e você quer juntar elas no mesmo local tem relevância para SEO isso? tem porque você pode posicionar essa tag para o nome do evento ali de skate como se fosse uma subcategoria elas ficarem ocultas vai dar algum problema? nenhum problema assim em questão de penalização mas pensando em estratégia de SEO se o link não está na página não tem como o Google chegar não tem como as pessoas chegarem e também provavelmente a linkagem interna vai ficar fraca e ficando fraca não tem como ela posicionar e se não posiciona não serve para SEO enfim então se não vai aparecer no site não vai prejudicar mas também não vai ajudar beleza? então esse é o grande ponto aí a galera está agradecendo ao Ítalo aí agradeceu a resposta e também o Pedro show de bola próxima pergunta que me mandaram aqui como ter uma mentoria sua? galera todo vídeo que tem aqui no canal se você descer aqui na descrição você vai ver que tem um link para você preencher um formulário para você me enviar ali alguns dados para eu te explicar sobre a mentoria porque a mentoria acaba muitas das vezes não sendo para todo mundo eu tenho algumas perguntas ali que são vamos dizer para eu poder entender o seu cenário e saber se eu consigo te ajudar obviamente então preenche o link que está aí na descrição e você vai ver lá tudo bonitinho vou te mandar todo o material sobre como funciona a minha mentoria beleza? próxima pergunta qual o maior diferencial na sua visão sobre o mercado de SEO em 2024? na minha visão é que agora a galera vai errar na mão no conteúdo e quem fizer do jeito certo vai levar vantagem porque com esse monte de ferramentas de inteligência artificial a galera tem uma galera que está indo na contramão está indo no sentido errado está criando um monte de conteúdo vazio sem graça que não vai ajudar em muita coisa ali na estratégia de SEO e depois vai falar ah SEO perdeu efetividade mas na verdade não é que o SEO vai perder efetividade é que para esse cenário fazendo desta forma a estratégia vai ficar fraca e não vai gerar mais resultados como antigamente quando por exemplo o redator escrevia o texto etc então o que eu quero dizer com isso você pode utilizar as ferramentas de inteligência artificial para te ajudar na produção do conteúdo mas você tem que ter a curadoria logo na sequência quando você pegar aquele conteúdo da inteligência artificial você pega esse conteúdo e passa para um especialista para um redator que manja do assunto complementar esse conteúdo desta forma o conteúdo vai ficar bem mais rico e incomparável e aí você vai continuar usufruindo dos benefícios de ter um conteúdo da hora agora se você só ficar no chat GPT pedindo um conteúdo meia boca você vai receber um conteúdo meia boca e o meia boca não se destaca então você precisa focar em ter um conteúdo de qualidade isso não mudou tanto que recentemente o Google lançou o que? o Helpful Content Update ou seja a atualização de conteúdo útil é porque o conteúdo é muito importante beleza? e aí eu estou vendo que tem uma galera online daqui a pouquinho eu vou falar sobre o desafio da nossa comunidade Mamura de SEO você vai entrar vai participar vai aprender muita coisa no desafio e ainda vai concorrer a um prêmio exclusivo então fica aí que daqui a pouco eu vou explicar como que você participa desse desafio que você vai aprender muita coisa e ainda vai ganhar um prêmio então fica aí Fabrício mandou aqui Daniel você vê impactos negativos com a presença de IA na SERPs? uma IA no Google dando resposta sem ter que entrar no site dificulta o trabalho de SEO ou servirá apenas para respostas simples? Fabrício na minha visão essa segunda opção que você deu aqui coisas muito básicas a gente com o tempo a gente já foi deixando de acessar no Google ali ou acessar o site melhor dizendo e até mesmo às vezes até deixa de acessar o Google por exemplo previsão do tempo meu eu pergunto para a Alexa ou eu pergunto para o meu assistente do Google etc eu não entro num site mais para ver a previsão do tempo eu pergunto para o assistente ali e ele me responde então sites que eram só de previsão do tempo se você vê eles estão perdendo uma audiência danada porque você não precisa mas você tem até aplicativo no celular para isso fica ali o widget na sua tela etc você não precisa entrar no site para ver a previsão da mesma forma a gente pode pegar a posição de destaque a feature snippet a posição zero do Google muitos sites eles pegaram e deixaram de receber visitas porque aparecia a resposta direto lá no Google a pessoa simplesmente sanava a dúvida dela e não precisava mais entrar no site quer dizer que a SEO morreu? não para os outros assuntos mais complexos compra de produtos etc a IA ou a posição zero ou o que quer que seja não vai resolver o problema então o que a gente vê é uma evolução natural das coisas que já vem acontecendo desde lá de trás com sites de previsão do tempo etc isso já vem acontecendo há muito tempo a diferença agora é que a galera vai receber de repente umas respostas de um nível acima que a posição zero do Google por exemplo não resolvia agora você vai receber às vezes uma listagem ou uma resposta mais completinha etc então esse é um ponto para ficar de olho mas é natural o SEO não vai morrer de qualquer forma vamos ver aqui mais perguntas que mandaram o Júnior e o canal um dia será sobre outro assunto o SEO é incrível mas pouco conhecido você não quer fama mas dinheiro no bolso é bom você falar sobre outro assunto aparentemente o canal aqui ele é um dos meus negócios não é o único exclusivo na verdade eu nem ganho tanto dinheiro assim com o canal eu ganho mais com a minha agência só para eu acho que o Júnior não acompanha um pouquinho da minha história mas eu ganho dinheiro com a agência o canal aqui eu faço aqui com prazer para divulgar a palavra do SEO para mais pessoas o Ítalo por ser por SEO ser trabalhoso acha que a melhor porta de entrada para ah tá vou repetir a pergunta por SEO ser trabalhoso acha que é a melhor porta de entrada para abrir uma agência depende se você manja bastante de SEO é uma ótima porta foi a porta que eu abri para abrir a consultoria digital que é a minha agência que é esta aqui agora falando sobre se é o melhor caminho eu acho que é um grande depende depende do que a pessoa manja porque por exemplo no fundo no fundo o que eu Daniel considero que é o mais fácil 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 de você abrir agência no fundo vai ser redes sociais porque meu todo mundo quer uns postzinhos bonitos na rede social dá trabalho também viu enche o saco fica fazendo postzinhos de instagram e a galera reclamando que você não fez do jeito que ela pediu que ela imaginou então tudo é trabalhoso mas eu acho que para vender é muito mais fácil porque você cobra um valor baixinho faz os postzinhos e posta lá mas também o resultado depende muito da qualidade do profissional se tem estratégia por trás etc depois um segundo serviço que eu acho que é uma boa porta de entrada são os anúncios porque a galera entende o que é um anúncio todo mundo sabe sabe anunciar no jornal então eu anuncio você no google é a mesma explicação fácil agora vai explicar SEO é muito mais complexo então as portas de entradas mais fáceis são redes sociais e a parte de anúncios online SEO para mim foi uma ótima porta de entrada porque não tinha tanta gente ainda não tem tanta gente assim e é um trabalho que é empresas maiores que acabam investindo então são empresas mais sólidas mais consolidadas isso é bom para o perfil de cliente que eu desejo então pensando no meu modelo de negócio para mim fez muito mais sentido começar com SEO do que com outros serviços então para mim SEO foi uma boa porta de entrada mas é porque eu já sabia o que eu queria posicionamento e sabia fazer o serviço agora para outras pessoas pode ser muito complicado até mesmo vender o trabalho de SEO então tem que sempre botar na balança e o Fabrício mandou aqui Daniel quais tendências de SEO para 2024 na sua visão no que mergulhar para se destacar esse ano além da IA Fabrício sinceramente eu não vejo tantas mudanças nos últimos anos que assim o que a gente tem visto conteúdo o conteúdo o conteúdo acho que no último um ano e meio a gente tem visto muito Google bater na tecla do conteúdo conteúdo útil para cá conteúdo útil para lá esse é um ponto que você precisa bater na tecla porque o Google está estampado na cara dele que ele está valorizando o conteúdo útil até o nome do update e um segundo ponto que tem que ficar de olho que eu acho que vai acontecer agora em março é sobre como que o seu site performa por quê? vai ter uma mudança lá na parte do Core Web Vitals que vai pegar e não vai analisar só o tempo de carregamento inicial da sua página ele vai conseguir avaliar as interações do usuário dentro do seu site após o primeiro load o primeiro carregamento da página então é uma coisa que para 2024 você tem que ficar de olho como que o seu site performa não só no carregamento inicial mas também depois ali quando você vai clicando isso aí vai acabar interferindo no SEO como um todo então tendências aí para este ano tá bom? Michel Gomidi fala Michel ainda vou trabalhar contigo estou estudando bastante a comunidade anota aí mestre parabéns pela live show Michel pode vir com certeza Michel aí fera também Daniel me corrija se eu estiver errado avaliar DA e PA apenas pelo valor é perigoso? acho que curto ele ia complementar pois dentro mas assim sim só olhar o número lá do DA e PA é perigoso porque você precisa fazer uma análise mais profunda sobre contexto com quem esse site troca links etc etc tem que avaliar o contexto como um todo não dá só para olhar o número bonitão lá e achar que está tudo certo o Júnior mandou aqui minha pergunta foi porque eu queria ver vídeos de palestra e o pessoal quer ver coach empreendedorismo e vlog andando de BMW você é um astro do rock praticamente Júnior se você quiser ver outros assuntos além de SEO vai no canal da consultoria digital aqui esse canal aqui que lá tem mais conteúdo inclusive o canal é bem maior lá está com 16 mil aqui está só com 3 mil então galera me ajuda aí já deixa o like se inscreve no canal ativa o sininho manda para o coleguinha porque esse canal aqui precisa crescer o outro tem 16 mil pessoas esse aqui só tem 3 mil vamos fortalecer o canal de SEO aí preciso da ajuda de vocês beleza voltando aqui para as minhas perguntas aqui deixa eu pegar essa que eu já respondi próximo quanto tempo em média leva para uma página ranquear no Google e aí é um grande depende depende do site depende da palavra-chave vou dar um exemplo palavra-chave simples com pouca concorrência com um site fortíssimo posiciona quase que na mesma hora você fez lá o Google vai ler você já posiciona hoje mesmo agora site fraco tentando posicionar para uma palavra-chave super concorrida vai levar meses anos vou dar um exemplo para eu pegar uma vez uma palavra super super concorrida do nicho de SEO eu demorei dois anos dois anos para chegar na primeira posição mas cheguei mas é concorrido porque o site da minha agência era novo e eu queria pegar uma palavra super concorrida então eu demorei dois anos para chegar lá mas depois de muito trabalho muito esforço eu consegui chegar lá no topo então essa é a resposta próxima pergunta Dan questão quantidade mínima de palavras-chave em um artigo existe? não existe uma quantidade mínima de palavras-chave para você colocar em um artigo mas se você quiser um direcionamento sai um estudo há um tempo atrás da própria sem rush que textos de cerca de mil e cem palavras eles tendem a aparecer mais no topo dos resultados de pesquisa porque não é o tamanho do conteúdo em si mas é porque conteúdos de mil e cem palavras mais ou menos eles tendem a ser mais completos porque você consegue explicar mais coisa em mil palavras do que em quinhentas então se você quiser um direcionamento faz um texto de mil mil você vai conseguir escrever um conteúdo bacana mas de novo tem que ser um conteúdo bacana conteúdo bom completinho não adianta encher linguiça em mil duas mil palavras que não vai servir de nada você vai fazer um texto gigante e não vai posicionar agora um bom texto de mil você vai ver que vai ter bastante chances de posicionar a Milena mandou aqui Oi Daniel só quero agradecer as dicas que me deu sobre comunicação algumas lives atrás pois as minhas apresentações melhoraram demais acredito que muita gente aproveitou show Milena que bom muito obrigado pelo feedback fico feliz que eu colaborei com você brigadão mesmo e aí ó antes de eu responder a pergunta que provavelmente trouxe muita gente aqui sobre se SEO precisa de blog vou falar sobre o desafio rapidinho para vocês aqui na descrição o primeiro link que está lá tem um link para você se inscrever no desafio da nossa comunidade eu estou chamando desafio Mamura de SEO você vai lá você vai pegar vai se inscrever para você receber tudo bonitinho no seu e-mail todas as orientações mas eu vou te explicar como que isso esse nosso desafio vai funcionar no dia 29 de fevereiro bota aí na agenda dia 29 de fevereiro eu vou fazer uma live igual essa aqui é uma quinta-feira às 8 horas da noite vou fazer uma baita de uma live onde a gente vai juntos começar esse desafio onde a gente vai pegar uma palavra-chave que é secreta ainda não vou revelar qual que é essa palavra-chave nós vamos fazer todo um processo de como que vocês vão pegar e concorrer para posicionar essa palavra-chave aí comigo e todos os outros profissionais que estão na comunidade a gente vai ver quem que vai ficar nas primeiras posições para essa palavra-chave e obviamente eu vou trazer todo o direcionamento para vocês o que eu recomendo que vocês façam etc, etc e aí vamos ver quem vai executar da melhor forma possível fazendo desta forma quem chegar ali ficar no top 10 ou seja os 10 primeiros sites que obviamente se inscreveram para eu saber quem que é a pessoa etc vocês vão entender isso depois que vocês receberem um e-mail com todas as orientações aí quem ficar no top 10 vai participar de uma masterclass exclusiva comigo fechadinha só para 10 pessoas vou trazer um conteúdo fantástico e vocês vão poder ali ver comigo ao vivo a gente vai fazer ali no Google Meet vocês vão poder tirar dúvidas vai ser uma espécie ali de um encontro fechado online comigo com essas 10 pessoas que conseguirem um bom posicionamento nesse desafio então convido vocês a clicarem no link que está aqui já se cadastra lá depois vocês vão receber mais informações beleza mas assim só vou conseguir saber e conectar as coisas com quem se cadastrar lá porque senão você não vai receber o local onde você vai colocar qual que é o seu site etc isso não está nesse formulário aqui ainda porque eu só vou revelar tudo bonitinho depois então se cadastra lá para você receber todas as informações do desafio e aí você pega e vai poder concorrer a esta masterclass exclusiva comigo vai ser bem legal e mesmo que você fale Daniel eu não sei se eu vou participar não sei o que dia 29 de fevereiro se eu fosse você eu vinha para a live porque essa live aí vai ser fantástica você vai aprender muito da minha metodologia de trabalho e você já vai poder colocar em prática ali junto comigo então se cadastra aí você não vai se arrepender até porque durante o período do desafio que assim não vai ser só naquele dia porque se eu preciso de um tempo para indexar a gente vai aguardar cerca de 30 dias e depois de 30 dias eu vou voltar para checar quem ficou no top 10 por essa palavra-chave secreta e aí durante esse intervalo de 30 dias quem tiver cadastrado aí no desafio vai receber dicas exclusivas diretamente no e-mail então vai lá se cadastra que só pelas dicas já vale a pena você se cadastrar e se você participar e ainda ganhar você vai participar dessa masterclass exclusiva somente para 10 pessoas tá bom? então ficou o convite essa é a minha dica clica aí no link que está na descrição do vídeo o primeiro link desafio imamura dseo beleza? e vamos lá que a galera mandou aqui umas perguntas aqui ó primeiro a Vanessa manda aqui ó tráfego pago é muito mais difundido que SEO no Brasil isso é verdade impressão que tenho é que o tráfego pago é o que gera mais receita não necessariamente ô Vanessa pode ser que estratégias de SEO para alguns sites gerem muito mais negócios muitos cursos sobre tráfego pago e pessoas enriquecendo com ele já teve essa visão? então é isso que você falou é muito mais fácil de explicar para as pessoas o que é anúncio do que é SEO por isso que tem-se essa visão de que SEO é mais complicado e tráfego pago é melhor etc mas as duas estratégias são fenomenais VIDE por exemplo eu tenho clientes que faturam milhões que quase não investem em anúncios ele só tem como estratégia principal SEO então para esse cliente tráfego pago não é o melhor porém na nossa sociedade como todo tráfego pago com certeza é mais fácil de você vender é mais fácil de explicar a Luciana Olá tenho notado um movimento de queda em tráfego orgânico e perda de palavras-chave em muitos sites e blogs desde novembro você considera esse movimento normal? Vide as últimas atualizações do Google sim Luciana isso aí tem acontecido por conta dos updates relacionados a conteúdo o Google está muito mais exigente com os conteúdos tanto que inclusive alguns conteúdos que o Google tem considerado muito vamos chamar fracos ruins ele tem simplesmente desindexado sai lá aí você começa a receber notícias informações do Google Search Console rastreado mas não indexado e coisas nesse sentido por quê? o Google não quer nem gastar energia mostrando esse resultado de pesquisa aí aquilo cai o tráfego porque antes esse texto posicionava e tudo mais isso faz com que isso aí atrapalhe um pouco tá bom? a Vanessa já falou que vai se inscrever aqui no desafio então galera link aí primeiro link vai lá se cadastra aí só pra gente não perder o timing aqui a Luciana falou sobre a parte de conteúdo né etc vou responder a pergunta principal que tá na capa desse vídeo aqui antes de passar de uma hora de live SEO precisa de blog? isso aqui é uma pergunta galera que eu recebo toda semana toda semana de clientes de pessoas que me acompanham nas redes sociais etc então vamos lá não necessariamente SEO precisa de blog mas porque que normalmente a gente coloca blog e assim entenda blog não como uma área de colocar artigos entenda blog como uma área de conteúdo pode ser perguntas frequentes pode ser notícias é uma área de conteúdo porque que é recomendável que você tenha essa área porque vamos lá vamos supor que você é uma empresa que vende serviços ou produtos em uma quantidade limitada o seu site vai ter um tamanho limitado fixo e aí pra SEO qual que é a melhor estratégia universal que o site tenha muitas portas de entrada ou seja mais páginas só que aquilo se você vende um produto como é que você vai ficar criando mais páginas se você só tem um produto ou um serviço aí a saída é você ter uma área de conteúdo que pode ser o blog dicas perguntas frequentes recomendações notícias dá o nome que você quiser pra área de conteúdo só que com essa área de conteúdo você vai conseguir fazer o que você vai conseguir pegar e ter um desempenho melhor ali do seu site porque ele vai crescendo a cada novo artigo que você escreve ele vai pegar e vai ampliando ali a lista de palavras-chave e quanto mais palavras-chave você tem indexadas no Google o que o Google vai fazer ele vai entender melhor do que você trata então aquilo se você tinha um site a princípio pra vender um produto ou um serviço você tinha uma página que você gostaria de ranquear pra essa palavra-chave que representa esse produto ou serviço depois de um tempo você tendo a sua área de blog vamos supor que você tem 100 artigos de blog lá publicados agora o Google compreende que você tem aquele um produto ou serviço e mais 100 páginas que falam sobre aquele produto ou serviço ou seja ele entende muito melhor o contexto onde você está inserido e desta forma você tem muito mais chances de ficar bem posicionado então essa aqui é a grande sacada você não obrigatoriamente precisaria ter um blog ou uma área de conteúdo mas facilita muito as coisas porque o site continuamente cresce você traz mais contexto para o Google mais palavras-chave você vai poder indexar com dúvidas dos clientes formas diferentes de perguntar sobre o seu produto ou seu serviço e assim você abre mais portas no Google trazendo mais tráfego e aumentando as possibilidades de você fazer uma venda então SEO precisa de blog? não é recomendável? eu recomendo todo projeto que eu vendo eu já vendo com a produção de conteúdo e ponto no meu pacote sempre tem análises técnicas e a parte de conteúdo e também implementação eu já vendo junto eu já vendo o pacote completo para aumentar as minhas chances de conseguir ter ali êxito na estratégia de SEO então se você estava na dúvida se precisa ou não de blog precisar não precisa mas é altamente recomendável que você tenha ali um blog para você poder pegar e fazer essa estratégia que eu acabei de explicar maravilha? vamos lá que tem mais perguntas aqui para a galera Michel alguns clientes que caíram no Google Helpful Content Updating percebi que os conteúdos eram longos estou recuperando com IA me tem dado certo sim isso aí é um ponto Michel que eu tenho visto bastante acontecendo e o pessoal tem relatado é que pensa só hoje a gente tem muito mais acessos vindo de mobile por ter acessos vindo de mobile eu tenho percebido uma tendência que o que tem performado melhor são conteúdos que são mais objetivos a gente pegava uns conteúdos antigamente que tinham 5 mil palavras só que vai ler 5 mil palavras no celular não é a experiência mais agradável aí o que a gente tem visto é que textos mais diretos mais objetivos acabam tendo um pouquinho mais de resultado então esse é o caminho não quer dizer que tem um tamanho mágico mas ser mais objetivo direto explicativo parece que tem dado mais resultados sim aí uma pergunta lá do instagram quantas postagens mensais é o ideal para negócios locais eu gosto de publicar pelo menos uma vez por semana Marcelo agora se você puder publicar mais excelente vai lá e publica mais que pode ser bem proveitoso para você tá bom agora a pergunta da Vanessa aqui tenho um site que fiz tudo certinho e o google cortou o tráfego estou quase desistindo de SEO por isso o concorrente faz black hat e não caiu não entendo o google é as vezes o google não dá para a gente entender muito bem não mas é o que você pode fazer se o seu concorrente faz black hat denuncia ele pode ser que dê certo e o google enxergue o que ele está fazendo tá bom ah aí michel a pergunta que a Vanessa manda para você recuperando com e ah como michel seus clientes não ficam chateados e pensam em encerrar aí até uma coisa que eu falei mais cedo Vanessa não sei se você estava aí é a parte de criar conteúdo com inteligência artificial não é um problema tá só é um problema se você pegar e só tiver conteúdo escrito pela inteligência artificial sem nenhuma curadoria sem nenhum tipo de validação de um especialista aí pode ser que fique um conteúdo meio sem graça né meio sem sal sem açúcar sem diferenciação então é importante você pegar e ficar de olho ali se você está criando um conteúdo bom com inteligência artificial se você estiver fazendo isso é indiferente e assim uma dica também tá pode ser que você está falando ah mas se o cliente souber ele vai ficar chateado vai cancelar comigo não necessariamente você nem precisa falar para o cliente que você está fazendo o conteúdo com inteligência artificial óbvio se ele perguntar você fala mas não é um pré-requisito você expor que você está ali fazendo o conteúdo com inteligência artificial tá bom o conteúdo só tem que estar bom se ele estiver bom segue em frente e aqui o Michel mandou quando começaram a cair sim mas tiveram paciência e recuperamos o tráfego está dando tudo certo esse recovery então respondido aí é para você é Vanessa beleza deixa eu ver chega mais perguntas vamos lá vamos aproveitar que a galera está aqui ao vivo Fabrício Daniel esse desafio você falou que irá revelar a palavra-chave na live então eu preciso ter alguma coisa site blog etc de um nicho específico não necessariamente Fabrício eu vou falar a palavra-chave lá e mesmo que você tenha ali não tenha nenhum site do nicho nada do tipo a gente pode criar todo mundo junto que vai dar bom também porque obviamente eu não vou pegar uma palavra tipo assim carros não vai ser uma palavra assim vai ser uma palavra bem mais simples que é para a gente aprender todo mundo junto pode ficar tranquilo não vai ser nenhuma palavra super específica difícil não vai ser uma palavra tranquila para que todo mundo veja que é possível ter resultados com SEO e vai aprender durante o processo junto comigo mas para isso tem que fazer igual o Fabrício já mandou uma mensagem aqui inscrito no desafio você se cadastrando você vai receber várias dicas durante o período de aferição do resultado e você vai poder aplicar tudo isso bonitinho ali para você no seu projeto e você vai entender na prática como que o SEO funciona porque isso é uma coisa que a galera me pergunta muito eles ficam falando Daniel como é que eu faço para aplicar isso no dia a dia etc etc então no desafio eu vou revelar tintim por tintim como que você aplica com a mão na massa só que é aquilo para você ter o passo a passo você precisa estar inscrito o link está aqui na descrição do vídeo aqui no YouTube vem aqui para o YouTube clica e você se cadastra e você vai ser informado aí nas próximas semanas com mais detalhes tudo bonitinho o Sérgio o Sérgio também já se cadastrou e o Arthur também já se cadastrou e falou que vai vir para a Masterclass que é o prêmio show de bola isso aí Arthur espero que você ganhe aí é só aquilo tem que ficar no top 10 ali para poder ser um dos vencedores aí a Vanessa mandou você tem conteúdo de criação de conteúdo com IA tem conteúdo aqui no canal e também tem um módulo exclusivo lá na comunidade tem um módulo que é sobre a parte de inteligência artificial e SEO então vai lá se você for aluna e você já vai poder ter acesso a esta informação beleza? então responde já todas as perguntas que estavam aqui no chat deixa eu ver aqui se tem mais perguntas a live lá no Instagram já fechou porque já deu mais de uma hora então deixa eu ver se tem mais alguma mensagem aqui tem mais algumas perguntas mas o que eu vou fazer eu vou deixar para a próxima live quinta-feira que vem já tem mais um monte de perguntas aqui e a lista vai ficar maior porque pela quantidade de perguntas que tem aqui eu vou ficar mais uma hora então para não explodir aí os horários das lives e tudo mais vou parar aqui com essas perguntas daqui deixa eu só ver ah, o Marcelo mandou uma pergunta aqui vou responder essa aqui porque essa aqui é super importante como entrar na comunidade como funciona então vamos lá Marcelo tem um link aqui abaixo na descrição você clica lá e você faz a sua matrícula agora você entrando você já vai ter acesso a mais de 100 aulas gravadas onde eu vou ensinar para você o passo a passo da minha metodologia a comunidade em Mamura de SEO é o local onde eu coloquei toda a minha metodologia passo a passo porque é lá que eu treino todos os analistas que trabalham comigo na minha agência na consultoria digital entrou na minha agência tem que fazer esse curso aí para aprender como que eu trabalho lá tem modelos de análise modelos de relatório modelos de planejamento tudo bonitinho que o meu time precisa para fazer a parte técnica de SEO também tem vídeos sobre a parte de conteúdo sobre atendimento aos clientes de SEO como vender um projeto de SEO e muito mais tem aulas que eu mostro eu trabalhando no site dos alunos inclusive é um benefício que os alunos da comunidade possuem e também tem o nosso grupo secreto lá no Facebook que o pessoal troca ideias manda dúvidas é bem legal participar disso também mas de novo é somente para alunos então fica o convite o link está aqui na descrição do vídeo vão lá que vai ser bem bem interessante ter vocês como membros da nossa comunidade e uma coisa que até a galera da comunidade no nosso último encontro ao vivo que inclusive para quem não sabe todo mês nós temos um encontro ao vivo dos alunos para tirar dúvidas e fica gravado inclusive daqui a pouco eu vou subir se já estiver renderizado eu vou subir o último encontro que foi gravado que aconteceu essa semana e nesse último encontro a galera pediu para a gente fazer um grupo do WhatsApp só dos alunos e aí eu vou organizar isso aí certinho criar as regrinhas tudo bonitinho para não virar uma bagunça mas também vamos ter ali um grupinho do WhatsApp para a gente poder trocar umas ideias trocar umas informações além do nosso grupo no Facebook beleza? então ficou aí o recado para vocês fechou? então galera era isso aí muito obrigado para todo mundo que assistiu até agora se você ainda não se inscreveu no canal se inscreva agora clica aí no sininho para receber todas as notificações porque toda terça e quinta tem aula nova aqui no canal sendo que as quintas-feiras normalmente é live e se você ainda não se cadastrou no desafio vem participar que esse desafio vai ser fantástico você vai aprender muito na prática e ainda concorre aí a ter uma Masterclass exclusiva bem fechadinha VIP ali comigo no término desse desafio beleza? então fica o convite o link está aí na descrição do vídeo e a gente se vê no próximo vídeo ou numa próxima live aqui no meu canal até lá! Tchau!